Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada de acordo com o momento que você tirar para nos dar a honra de assistir esse vídeo. Pessoal, nesse vídeo nós vamos escancarar via Rogério Corrêa, deputado PT e ministro Alexandre de Moraes do STF quem realmente permitiu a invasão da sede dos três poderes. Claro que nós sabemos que militares que poderiam ter apresentado maior resistência por serem bolsonaristas, por serem comandados por bolsonaristas, de certa forma, ignoraram a invasão ao Palácio do Planalto. Mas foi invadido o Congresso Nacional e o STF. Mesmo a polícia responsável pelo Congresso Nacional e a polícia responsável pelo STF fazendo todos os esforços para impedir os marginais de fazerem a invasão. O que fosse só já derruba a tese dos bolsonaristas que o governo de Luiz Inácio e Lula da Silva facilitou para a vida desses criminosos. Vamos fazer o seguinte, vamos começar trazendo o ministro Alexandre de Moraes escancarando quem foi que realmente permitiu a invasão. E depois nós traremos o deputado Rogério Corrêa trazendo algumas mensagens dessas pessoas que o ministro Alexandre de Moraes apontam como responsáveis por permitirem a invasão da sede dos três poderes. Antes de irmos diretamente a esses dois trechos que escancaram os verdadeiros responsáveis pelas invasões da sede dos três poderes, porque o responsável principal pelo golpe não são esses que estão sendo indicados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Rogério Corrêa. É outro, e é isso que se busca mostrar que é outro. Eu gostaria de pedir a você, se não for inscrito, se inscreva, se torne membro do canal para fortalecê-lo, mete o dedo no like e comente sobre esse vídeo. Vamos iniciar com o ministro Alexandre de Moraes. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. André, se me permite, já que vossa excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, claramente, a polícia militar que é, eu também fui ministro da justiça e sabemos, nós dois, sabemos nós dois, que o ministro da justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve. Só do respeito, vossa excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da justiça é um absurdo quando cinco comandantes estão presos, quando o ex-ministro da justiça que sucedeu, vossa excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu e jogou o celular dele no lixo, e foi preso, e agora vossa excelência, vossa excelência, vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Bem, pessoal, a gente já falou sobre isso, essa fala do ministro André Mendonça é vergonhosa. E é vergonhosa por quê, Paulo? Eu já disse aqui. O STF foi invadido e a polícia responsável por proteger o STF não é, certo, a Força Nacional. É a própria polícia do STF. Certo? Sem autorização, claro. O Congresso Nacional foi invadido e é protegido pela própria polícia do Congresso Nacional, que se mataram tentando impedir os golpistas e não conseguiram. A Força Nacional estava de plantão, sim, estava à disposição do governador. Era só ele dizer para o Flávio Dino acioná-la. E ele não disse. O ministro Flávio Dino só acionou a Força Nacional após a intervenção, porque aí não tinha mais nada a ver com o governador. Aliás, a Força Nacional, através de uma portaria, foi disponibilizada, colocada lá para agir e colocada à disposição do governador, que disse que a Força Nacional só precisava proteger o Ministério da Justiça. Então, o André Mendonça, lamentavelmente, dá um péssimo exemplo. Vocês ouviram aí o ministro Alexandre de Moraes citar os verdadeiros responsáveis. Agora, vamos fazer o seguinte. O deputado Rogério Corrêa completa aquilo que o ministro Alexandre de Moraes acabou de fazer. Você vai ficar estarrecido com o que ele vai trazer. Vamos nessa! ...diantismo. Então, eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo. Muito obrigada. Eu trouxe, Marcelo, um vídeo que eu vou pedir para passar, porque ele é importante, porque não é apenas a senhora que deu este relato. Mas eu escutei muito atentamente, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, houve uma senhora, uma manifestante, que moveu uma ação contra o comandante da Polícia Militar, comandante da tropa da senhora. E essas falas são importantes, porque ele chamou como testemunha a senhora e outros. E todos eles foram no mesmo rumo. Então, acho que esse vídeo é importante, porque eu fiz aí um resumo de apenas dois minutos. Mas eu recomendaria a todos os membros desta CPMI que ouvissem, porque ele mostra a violência e o temor que homens e mulheres, já testadas da Polícia Militar, tiveram deste momento do 8 de janeiro. Um verdadeiro terror, um pavor do que aconteceu. Eu pediria que a gente escutasse esse vídeo de apenas de dois minutos. A gente estava no meio de uma guerra, mas aquilo ali foi uma loucura. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Quando eu cheguei lá, já tinha a polícia toda arrebentada. O Bero Alda, que estava ferido, desde as duas horas da tarde, estava lá comigo. Fui jogado da cúpula, por volta de três metros de altura. Consegui retornar para a linha, quando eu estava praticamente retornando, chegando na linha de choque que eu falo, a linha de escudos. Eu fui atacada novamente, jogada ao chão, agredida várias vezes com um pedaço de pau. O meu capacete, que é o meu equipamento de segurança, hoje é inutilizável, inclusive um capacete balístico. Aquela conversa de somos patriota, estamos aqui para defender o Brasil, não sei o quê, até todo mundo ir para o chão, vocês não podem fazer isso. Demorou, não foi de imediato, não. Muito grito, doutor. Poder botar o pessoal no chão foi debaixo de muito grito. Eram quantos policiais ali? Quem entraram lá, doutor, eu acho que nós entramos em 10. Nós tínhamos um total de 20 policiais. Nós tínhamos, ademais, 16 policiais do voluntário. Esse era todo o efetivo escalado pelo batalhão de choque, por ordens superiores para o dia. E nós já tínhamos enfrentado ele lá fora, e o ânimos dele era totalmente agressivo, e inclusive eu quase fui morto, eu e a saudade do Marcelo quase morremos. que eles não estavam trajados e preparados para uma manifestação pacífica. Eles tinham máscara de gás, eles tinham roupas de combate, gandola, eles tinham joelheiras, eles tinham cotoveleira. Já de antemão e observando isso, eu determinei que o pelotão de Patamofa se equipasse de forma completa e se preparasse para uma eventual atuação. Então, no interior era um caos dali. Então a gente teve dificuldade de conseguir controlar até pelo número de policiais que eram muito inferior. E além disso, nós ainda estávamos com dificuldade com o exército que não queria que nós efetuaçamos as prisões. Então a gente estava com dois flancos de negociação, com quem estava preso e com o exército que estava no interior, que estava dificultando de certa forma. Mas, Cabo Marcela, pergunta o que eu faço, é se é isso mesmo, o relato dos colegas, é retrata mesmo como a senhora colocou todo esse procedimento. Sim, sim, senhor. Ali quem está às falas inicialmente é o Major Cunha, que na época era comandante do BP Choque. O tenente, segundo o tenente Marco Teixeira, meu comandante de pelotão, ele é o Patamofa do dia. E hoje, subtenente Beroaldo Júnior, ele era o adjunto de pelotão, também comandando à frente do comando do pelotão. E sim, esses relatos foi o que nós vivemos no dia 8. Obrigado, Cabo Marcela. E eu me recorri, então, ao documento 21, que é um documento sigiloso, mas que eu vou ler trechos, que nos foi enviado pela Abin. A Abin já sabia que esses vândalos estariam lá. E a Abin avisou isso ao comando da Polícia Militar. Olha o que a Abin dizia. Isso em 5 de janeiro. Foram identificadas em redes sociais mensagens de convocação de organização de caravanas para a capital federal, manifestações, paralisações e greves para os próximos dias. No dia 6, a Abin também enviou ao comando da Polícia Militar e a vários. Persistem as chamadas de caravana, congresso e paralisações. No dia 6, às 19h40, destaca-se a convocação, por parte dos organizadores, de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas, caques, e a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Todos esses, a Abin, presidente, identificou que estariam lá. Então, essas pessoas que feriram a senhora, os outros policiais, eles vieram aqui como caques, como boinas vermelhas, como paraquedistas aposentados, para esse tipo de ato, e foram regimentados por financiadores. Por isso, vocês encontraram tanta dificuldade. E o mais interessante, sabendo dessa dificuldade toda, por que o comando da PM não se preveniu para isso, não aumentou o batalhão, colocou apenas 20 policiais no batalhão da senhora para fazer essa defesa. Olha o risco que eles colocaram, vocês, policiais militares. E aí, eu vou ler também um trecho que é importante, de como é que essas pessoas agiram, então, durante esse procedimento, para a gente mostrar que não foram apenas coincidências do que aconteceu nisso. Eles vieram, esses vandos, para agir dessa forma, e os comandantes agiram muito mal. Olha, eu tenho ainda um minuto e 15, dá tempo de eu ler uma pérola do coronel Paulo José. A senhora conhece o coronel Paulo José, comandante da Polícia Militar na época. Olha o que Paulo José escreveu, o senhor vai entender, senhora Marcela. Estou aqui, novamente, em frente ao QG. Ele escreveu isso para o Casimiro. Saí do plantão e vim direto para cá. Estou desde sete horas, está chegando muita gente. Eu vou ler rápido, porque o meu tempo é pequeno. Eu digo, daqui para amanhã, vai ser uma multidão de gente. E eles não estão falando diretamente, mas, pelo que eu entendo, acho que amanhã eles descem para esplanado. O Paulo José sabia que eles iam descer para esplanado. Mas é chegando muita caravana, viu? Eu estou com muita esperança e vamos conseguir reverter essa lambança que esses petistas malditos fez aqui no nosso país. Com fé em Deus, nós vamos reverter isso aí. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Ele mandou isso para o Casimiro. Ou seja, o comandante-geral da Polícia Militar, que depois vocês foram atacados por esses vândalos, eram favoráveis aos vândalos. Diziam que eles estavam certos e que eles, e ele diz isso ao comandante Casimiro, que era para acabar com os petistas e com a eleição do presidente Lula. E, portanto, eles estavam se congratulando com aquilo. Sabe a resposta do Casimiro, que deu para isso? Vamos avaliando. No final do dia, conversamos para tomar as decisões para amanhã. Ou seja, de tudo, sabiam quem era, o que queriam, e os próprios comandantes da PM, que hoje estão presos, e é óbvio que tem que estar presos, atuaram também no sentido golpista. Então, vocês enfrentaram, não apenas os vândalos, mas vocês enfrentaram uma força que agia para que o Brasil tivesse um golpe contra a sua democracia. Vocês realmente foram heróis. Bem, pessoal, quando a gente junta essas duas falas do ministro Alexandre de Moraes e do Rogério Corrêa, fica escancarado, fica escancarado o que aconteceu no dia 8. Agora, a gente não pode esquecer, jamais. O objetivo é chegar no chefe intelectual, no cara que incentivou isso o tempo todo. Todos nós já sabemos de quem se trata. E nós vamos chegar lá. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer um trechinho de uma das criminosas, porque a oposição fica tentando o tempo todo dizer que não houve tentativa de golpe, que o objetivo não era intervenção militar. Vamos ao trecho de um vídeo de uma das criminosas de dentro do Congresso Nacional, que vai ficar muito claro para vocês o que é que eles pretendiam. vamos nessa. Hoje é dia 8 de janeiro e eu quero dizer como o Mato Grossesi o meu nome é Alessandra Faria Rondão. Eu só saio daqui a hora que os traidores da pátria tiverem presos. Carlos Fábora, Flávio do Fagote de Jair de Capos. Queremos intervenção militar. Intervenção militar. Já! Pois é, fica claro o objetivo dessa golpista que eu não sei se está presa, mas esse vídeo vai facilitar a prisão dentro do Congresso Nacional. Gente, com esse vídeo a gente escancara os verdadeiros responsáveis por permitir a invasão. Não resta dúvida que o Distrito Federal via segurança pública foi o verdadeiro patrocinador dessa tentativa de golpe de Estado. Agora a pergunta que nós temos que fazer é a quem estava subordinada essa gente? Secretário de Segurança do Distrito Federal que foi para os Estados Unidos e jogou fora o celular era o ministro da Justiça de Bolsonaro. Governador alinhado com Bolsonaro. PM alinhada com Bolsonaro. Quem é o chefe? É isso que a CPMI está buscando deixar escancarado e o STF. E os dois estão no caminho correto. Gostou dessa informação? Por gentileza, passe adiante. Deixa mais uma vez seu recado. Tem um botão aí na nossa descrição chamado Valeu ou Obrigado Se você realmente quer fortalecer o canal gosta do nosso trabalho participe, colabore. É muito fácil. Obrigado gente e até um outro vídeo informativo ou nas nossas lives diárias. Valeu!